Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar E em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E em cada verso meu Será pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que essa ausência tua me causou E eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado meu Por toda a minha vida E eu sei que vou te amar Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua há de apagar O que essa ausência tua me causou E eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida O que essa ausência tua me causou O que essa ausência tua me causou A sência tua me causou E eu sei que vai te amar O que essa ausência tua me causou E eu sei que vou te amar E eu sei que vou te amar E eu sei que vai te amar Obrigado.